Dói 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 E o mel que dá prazer Quando eu penso em você Meu coração dispara amor Saudade de você Sinto o cheiro do perfume E o calor do nosso amor E o mel que dá prazer Ainda me fascina E nem abelha na flor Esse é o nosso amor Que chegou de mansinho E me conquistou Dói 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 Meu coração dói 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 dóiALI Meu coração dói 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 Meu coração dói 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 Saudade de você, sinto o cheiro do perfume e o calor do nosso amor E o mel que dá prazer, quando eu penso em você Meu coração dispara amor Saudade de você, sinto o cheiro do perfume e o calor do nosso amor E o mel que dá prazer, ainda me fascina E nem abelha na flor Esse é o nosso amor que chegou de mansinho Que me conquistou Dói, 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 dói Meu coração dói, 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 dói Meu coração dói, 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 dói Meu coração dói, 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 dói Meu coração chora, coração, chora, coração, chora, coração E vai chorando, coração Chora, coração, chora, coração, chora, coração Meu coração dói Meu coração dói